Bom, essa frase aqui, gente, muito fácil, é um arpejo com nona, tá? Ele começa na terça, vai pra quinta, passa pra sétima, nona e volta, tá? Só ele pula aqui, é muito comum isso, tá? Por isso que eu trouxe isso aqui pra vocês. Então, terça, quinta, sétima, pula pra nona, quer dizer, não tem o sol, ele pula, tá sétima pra nona, e aí volta, que é a fundamental, sétima, quinta, terça, tá bom? E finalizou no dó aqui, fica isso aqui, ó. 1, E, 2, E 1, E, 2, E Beleza? 1, E, 2, E 1, E, 2, E 1, E, 2, E Legenda Adriana Zanotto